Salve, rapaziada! Beleza? Mais um vídeo no canal aqui pra vocês. Jota, assinando a voz, trazendo mais um vídeo pra vocês. Como de costume, já vai se inscrever no canal do parceiro LDX, né? E, rapaziada, vou trazer uma notícia pra vocês aqui, né? Não tão agradável assim, mas que realmente tem que trazer pra vocês. Realmente vai acontecer no jogo, né, rapaziada? É o seguinte, né? A primeira coisa vocês já devem saber, né? Que o jogo vai fechar aí na parte de segunda-feira. O jogo não irá mais funcionar, mas pode ser que até lá mude alguma coisa. Entendeu? E a segunda coisa que eu vou passar pra vocês aí, rapaziada, que infelizmente, como eu trago muito conteúdo de Alpha Ace, eu vou ficar sem conteúdo, né, rapaziada? Então, vou migrar lá pro stand-off. Eu vou jogar um pouco de stand-off, é bom que treina a mira também. Entendeu? Peço que vocês me acompanhem lá também, rapaziada. Me abandona não, me abandona não. Entendeu? E a terceira coisa que eu vou falar pra vocês é a questão que muita gente tá me pedindo, né? Falando, poxa, Jota, será que você vai ter pra iOS, rapaziada? O seguinte, provavelmente pra iOS só vai ter quando o jogo for lançado, né? Só o lançamento do jogo. Entendeu? Porque como é o último beta desse game, né? Pro jogo realmente vir oficial. Entendeu? Mas ainda não sabemos realmente se vai ser o último beta, né? Porque no beta anterior eles falaram isso. Mas aí agora já mudou muitas coisas, né? Porque agora o jogo vem pela Garena. Entendeu? E aí é o primeiro beta pela Garena. Aí já não sabemos se realmente vai vir oficial no mês de agosto, né? E nós também nem sabemos se realmente vai vir no mês de agosto. Pode ser oficial. Como é que se fala? Pode ser que saia em agosto. Eles lancem oficial. E depois vão melhorando o jogo, entendeu? A cada atualização. Eles vão melhorando aí o desempenho do jogo. Melhorando o jogo ainda mais. E a terceira coisa que eu vou... Acho que é a terceira ou a quarta. Nem lembro mais. O que eu vou falar pra vocês aí é a questão da jogabilidade e tudo mais, rapaziada. Ainda tem coisas pra ser mexida no jogo, sim. Eles vão mexer no jogo ainda. Vocês podem ficar despreocupados. Entendeu? Que tudo isso aí vai ser melhorado, rapaziada. E desde já peço desculpa a vocês aí. Qualquer tipo de barulho, qualquer coisa. Infelizmente, eu moro em comunidade. Não tem como eu me livrar do barulho totalmente. Entendeu, rapaziada? Então vocês já sabem muito bem aí como é que funciona a coisa, né? E como é que vai ser, rapaziada. Então desde já vocês já podem ficar tranquilos aqui. Todas as notícias que eu vou estar trazendo pra vocês aí de primeira mão. Já tô até meio que... Não ficando sem conteúdo, né, rapaziada. Conteúdo eu tenho bastante. Tenho muita coisa pra gravar, né? Mas o meu único medo mesmo é o jogo fechar. Não sei. Não sabemos por quanto tempo aí o jogo vai ficar fechado, né? Eles não especificam, não falam se é um mês, uma semana, entendeu? Não sabemos aí quanto tempo o jogo vai ficar fechado. Mas a primeira coisa eu tenho certeza, o jogo volta. Da última vez eu acho que o jogo ficou hoje, foram dois meses. Dois meses parados, rapaziada. Dois meses. Vou mentir pra você, vou ser sincero pra você, rapaziada. O jogo ficou fechado quando voltou. Não senti que mudou muita coisa, não. Não senti que mudou muita coisa, não. Pra ser bem sincero, bem sincero, quando eles fecharam... Teve o fechamento anterior, acho que foi da segunda beta, ficou muito melhor. Ficou muito melhor do que esse agora que eles lançaram. Mas é isso aí mesmo, né? Nada vem perfeito, nada é perfeito. Até o que a gente acha que é perfeito tem imperfeições. Entendeu, minha tropinha? Rapaziada, é basicamente isso que eu vim trazer pra vocês, informar pra vocês aí. Entendeu? Realmente, estamos passando uns momentos críticos dentro do jogo, né? Entre comentários positivos e comentários negativos, mas tudo é tudo para o crescimento do game, né? Porque se a galera reclama que tem que melhorar, realmente tem que melhorar, né? A gente tem que escutar a voz dos players, né? Os players que é que vai levantar o jogo, os players que faz o jogo, né? A empresa faz o jogo, mas quem levanta o jogo são os nós os players, né? Então, rapaziada, é basicamente isso daí mesmo, né? A gente vai se baseando nisso daí. É uma notícia tão importante que eu vim trazer pra vocês. Rapaziada, o questionário é muito importante vocês responderem o questionário. Entendeu? Não bota o JC da Cominfluencer e responde. Sejam totalmente sinceros. Quando vocês forem responder o questionário. Não os vintam mentira, entendeu? Se o jogo tá ruim, coloca lá ruim. Entendeu? Em questão de jogabilidade, se tá ruim, coloca ruim. Não coloca boa. Porque se você coloca boa, eles vão entender que tá bom. Então eu não vou mexer. Entendeu? Então tem que ser totalmente sincero aí. Nem questão disso aí que vocês vão falar lá, né? Tem que ser totalmente sincero. Porque o questionário realmente é pra isso. O questionário é pra você melhorar o jogo. Rapaziada, se minha voz estiver saindo um pouco longe, depois perto, longe, perto. Entendeu? Porque o meu fone tá meio ruim. Vou precisar comprar outro fone, né? Situação tá precária, tá precária. Alguns vídeos meus do Alpha aí que tá desmonetizando. Não sei o porquê. Não sei qual é o motivo que isso tá acontecendo aqui, né? Rapaziada, mais um sabadão lindo pra vocês aí. De vídeo. Era pra não ter soltado um vídeo mais cedo, né? Tô soltando um vídeo agora. É por conta também que, poxa, o pai não é de ferro também, né? Tem que ter o seu dia de lazer pra curtir com a esposa. O pai extrapolou um pouquinho na bebida, mas... Nada que... Nada que a gente possa curar, né? Com o tempo. Mas é isso aí. Rapaziada, esse é o vídeo que eu vim trazer pra vocês. Essa é a informação que eu vim trazer pra vocês. Então já se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis. Curta a gameplay aí, rapaziada. Porque eu fui. Eita, volta aqui! Tchau, 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 tchau.